Eu não consigo ganhar Mas me vem uma coisa tão boa dentro de mim Eu acho que se eu cansar um pouco eu vou cagar, não vou Gente Tá começando mais um Kagei E eu quero dançar com vocês, porque eu estou me seguindo sozinho e solitário E resolvi fazer um Kagei, especialmente com uma música legal e dançante Então vamos dançar, gente Vamos, gente Comigo Essa é uma música muito boa Gente, eu peço pra vocês, comentem sobre temas, galera Eu não sei mais o que falar sobre temas O Brasil tá uma merda O Brasil tá sempre uma merda Eu só ficar falando que o Brasil tá uma merda É interessante porque aí dá vontade de cagar Eu queria dançar só comigo Mas eu lembrei que tem vocês Pra se divertir comigo Então eu resolvi dançar com vocês Gente, olha que lugar incrível que é este Este é o lugar que se chama pub, etc e tal Maravilhosamente lindo Qualquer dia vem conhecer, gente É muito legal, sério É na rua Lúcia Felipe Masha Meia ameaça Em Santa Rosa Na cidade do Guadujá Baixada Santista De São Paulo É cả V barulga Não é democracia É Música Música My sight is vital, my love is to go, and my mind is looking to be answered. Words to English, words to words, very words. Letting go, are we human? Everybody! Oh, are we dancers? Oh, are we dancers? Gente, é uma balada no banheiro, olha que incrível! Olha só que legal! E aí resolvi compartilhar com vocês! E eu quebrei a maçaneta da porta. Everybody! Are we dancers? Are we humans? Are we dancers? Are we dancers? Are we human? Are we dancers? Are we dancers? Eu me diverti com vocês, eu só queria, agora me deu vontade de cagar, de verdade. Gente, esse foi, mais um, eu acho que eu paguei, nas calças, esse foi mais um Kaze, espero que vocês tenham gostado dessa loucura minha que me deu vontade de fazer, porque não tem nada pra fazer, e se inscreva no meu canal, porque vai qual seja o próximo vídeo novo que eu faço, que eu tenho de repente. Beijos, comentem, me façam ser famoso, adoro vocês todos, eu já liguei meu canal, gente, muito obrigado, beijo em vocês, eu caguei pra todos vocês, haha!